E aí, rapaziada, gostamos de enrolei aqui, ó. E aí, dá um salve? Salve. Vamos sair daqui a pouco no peão, chamar o parceiro ali pra gravar aquela música uma pedrada. Chão canta, hein? Tá encostando aqui, ó. Tá vestindo a camiseta, ó. Chão é a mesma fita, rapaziada. Não, não, não. Fica suave, velho. Fica suave, caralho. Corra essa lotinha, ó. Não, não me garanto nada que ia aparecer um pedido. Manda. E aí, parceiro, tá tranquilo? Manda que era brava, então. Tá brava? Não, fala seu Instagram aí, pessoal, seguir lá, vai lá. Valtinho Oficial, segue nós, ó Valtinho na voz. Seve jeitão, o rolezinho vai pôcar. Os parceiros do APFESH. E aí, Renan, sobe? Tá com o quê? Então, vamos ver. Se eu te falar que eu tô mandraque demais Não quero mais capacete agora, eu só quero bonézão pra trás Tô chaveando o beco, eu brotei naquele modelo Eu tô a cara do dinheiro, moleque sagaz Eu passo o tempo para essa porra, é muito estrada Vamos ver se agora os mota vem atrás Eles não querem mais, eles não querem mais Busquei a nave que eu sonhei Peguei a mais linda da quebra O balde eu já sei que eu chutei Mas, amigo, eu sei que releva Eu não vou me precipitar Corta! Corta, João! Tô em outro patamar Busquei a nave que eu sonhei Peguei a mais linda da quebra O balde eu já sei que eu chutei Mas, amigo, eu sei que releva Eu não vou me precipitar Invese, então olha pra lá Talvez eu não seja ninguém Mas, tô em outro patamar E se eu te falar que eu tô mandrake demais Já era, caralho Vai explodir, velho Só questão de tempo Salve, rapaziada Aê, tamo puxando o bonde, hein Atenção aí, ó Olha os caras aí lá atrás, ó Não grita, caralho Aê, vamos voltar essa rua Ó, é aniversário da avó dela aí, ó Não é passando na rua dela logo, entendeu? Nossa, esse carro parado aqui, mano Aê Ó a Biala, tio Nós estamos lá, hein Ô o bondão lá, bateada Tá clamorando aniversário, hein, rapaziada Vamos parar aqui, ó É aniversário da avó, hein, rapaziada É aniversário da avó, hein, rapaziada É aniversário da avó, hein, rapaziada É, não grita, caralho É aniversário da avó, hein, rapaziada É aniversário da avó, hein, rapaziada Mano, olha o seletinho lá, vai fazer um 10 né, mas devagar Não grita mano, não grita, não grita Toma Hoje eu só quero gravar os parceiros Caralho é uma fita, nós fizemos um grupão lá Agora compareceu, entendeu? Foda parada mano Foda parada Como assim? Foda calma velho Aê caralho Aê Aí você comeu hein Vai lá velho Escolvei três dentes né velho Haha Tomada rapaziada Mano Olha isso velho Você é louco, você é uma ação, você é louca Vamos andar agora um Estou escurando aqui ó Vai Tchau Vamos tirar o dor Vá Vai Vá 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 E aí? E aí? Aí chegou! Estou bom! É gente de imagem! É o próprio! Vá, pai! Para! Não, grita. Você é louco, João. Final de ano, velho. Final de ano. Final de ano. Final de ano, caralho. Ai, pai, para. Ui, a vielinha. Toma. Ai, bebê. E a vielinha chorou o paredão. E ai, vocês viram lá? Me se voltiu, né? Encheu a mesma fita, rapaziada. Entra lá no Instagram dele lá, mano. Dá conta desse tempo do parceiro, entendeu? Não é mais fita aí. É louco. Olha o bem, olha o bem. Ah, eu vi verão. Vai, caralho. Você é louco, é Júnior. Não me abandona. Mas eu acho que eu vou colocar ela nessa moto aqui de Júnior. Eu vi o menino que pagou de Júnior. Tudo agora, como eu falo, é... Você é louco, hein, Júnior? Ixi. Não é quente. Esse cara tá indo rapidão, velho. Nossa, esse cara vai lá em cima ainda. É, velho. Tem que... Vai lá na frente, pede para os caras esperar. Tá ligado. Esperou o parceiro. Ai, ó, toma. Suicida. Eita porra. Olha os caras. Já vai se juntar também com nós, ó. Fica vendo. Vamos lá, velho. Olha os caras. Pimenta 011 aí, ó. A camisa dele. Tamo junto, família. Tá ligado? Grava, mano. Não tem negócio de disputa. Não tem negócio de nada, entendeu, rapaziada? Grava isso aí, mano. Encostar para os rolezinhos, mano. Mesma a fita aí, já era. Olha o tanto de gente que vem lá atrás ainda. Os caras estão muito rápidos, mano. Tem que dar um salve no que está puxando esse bonde aí. É logo o Igor. Eu estava lá na frente também, tá ligado, rapaziada? Só que você é louca. Não é porque nós administramos esse rolezinho aí que nós vamos estar só puxando o bonde. Só tem que gravar os pessoal, mano. Vai, pai, para. Vai, pai, para. Vai, pai, para. Você é louco, Júnior? Ai, pai. Você é louco. Obrigado, senhor, mano. Satisfatório. Você é louco, rapaziada. Você só agradece a cada um que custou, entendeu? Vou ser sincero, mano. Postei lá. Falei, mano, vamos fazer esse rolezinho. Mas o meu maior medo era não encostar ninguém. Falei, não. Já tem eu, o Igor, o Celestino. Os caras falaram que custaram. Falei, não, então vamos aí. Nem que lá vai três motos. Olha o tanto de gente que ainda nós juntou, mano. Só tem que agradecer aí ao Israel, tá ligado? Os caras que me ajudaram fortalecendo a divulgação aí. Israel sumindo, que pareceu. Deve ter feito alguma coisa, mas o Celestino fortaleceu pra caralho. Puxando nos Estados ainda, nos grupos. Celestino satisfação, rapaziada. Tamo junto, sem exceção nenhuma aí, mano. O Igor, todo mundo. Todo mundo. Agora eu tô como aqui, rapaziada? Tô conseguindo nem falar. Se eu esqueci de alguém, eu me perdoa, tá ligado? Que agora aqui o bagulho tá como? Se eu esqueci de alguém, eu me perdoa, tá ligado, 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 tá ligado. Já tomou uma fita. Olha aí, o parceiro já filmando lá, ó. Isso mesmo. Ai! Aí, cê tomou. Ai, pai, para.